A segunda indicação de hoje é o engraçado novo show, Reclamação do Dia, com o ator Kleber Rosa interpretando seu personagem Chico da Tiana. Ah, legal. Sabe onde vai ser o show? Recreativo. Aqui em Atibaia, sexta-feira, dia 5 de maio, às 20h, no Clube Recreativo Atibaiano. Que legal. Localizado na Praça Claudino Alves, número 125, ao lado da Igreja Matriz, no centro. Com mais de um bilhão, olha só, um bilhão de visualizações e mais de seis milhões de seguidores. É um bilhão, é muito. É, e Atibaia tá recheada de stand-up, hein? Já é o terceiro na sequência. Veio na semana passada, né? Rabin vai vir agora. O cara lá, pose de quebrada. Pose de quebrada. Emerson Ceará. Emerson Ceará. Pose de quebrada, olha lá como é que ele chama. Ah, é, também esse aí. Ele veio também, veio no Cine Itá. É. Legal, né? Bacana isso aí. Bom, bacana. Que pode levar, você pode levar seus filhos tranquilamente. Ele continua não falando palavrão em seus shows. Olha que legal. É o, acho que seria, acho que o único stand-up, pelo menos desses mais famosos. Eu acho que é o único mesmo. Que é livre para todas as idades. Porque o pessoal pega meio pesado também, né? Stand-up. É, o pessoal solta o verbo, né? Caramba. O Emerson Ceará. É. Vixi. Solta o verbo, né? Isso é louco. Então, esse daqui é livre para todas as idades. Bacana isso aí, né? Sim. Você vê, eu lembro do Chaves, quando eu vejo esse cara. O Chaves, a turma do Chaves fez sucesso. Faz até hoje. Até hoje, né? Décadas e décadas sem falar um palavrão. Verdade, né? Sem ter um cunho sexual. É inteligente o humor dele. Né? Não falam nada, nem um tipo. É o caso desse cara aqui, ó. Inclusive, é morador daqui de Itibaia, né? Sim. Ah, mora aqui. Corta o cabelo no Zé. É, o Zé Love que falou para nós, né? Ah, que legal. Então, grande abraço aí. Quem sabe um dia ele não vem aqui no nosso podcast, né? Acho que não era para falar, não, que ele morava aqui, mas tudo bem. Não, não tem problema, não. Não tem problema nenhum, não. Olha só, o show promete muitas gargalhadas nesse stand-up, onde o Caipira conta diversos causos vividos por um homem simples. Então, são causos da vida dele e de homem simples que ele vai contar. Coisa que todo mundo acha graça mesmo, né? Os ingressos já estão à venda através do site megabilheteria.com e custam de R$ 47,50 a R$ 94,50. Já estão vendidos 200 ingressos. Quantos lugares são? 600. Restam 400 lugares apenas. E vocês estão vendo a foto aí agora? Eu tirei a foto do mapinha, né? Dos assentos. Dos assentos, é. Então, já tem 200 vendidos. O fone do Clube Recreativo Atibaiano é o 4412-8962. Repita. 11-4412-8962, para maiores informações, né? É, mas não é para pedir ingresso de graça, não. É só para dar a força. Porque quem é amigo do artista mesmo não fica pedindo ingresso grátis. Vai lá e paga. E paga inteira, entendeu? Paga meia. Paga inteira. Mesma coisa. Faz alguma peça lá em São Paulo, por exemplo, já vem. Ah, e aí? Dá para arrumar uns VIP? Dá para uns amigos. Quer arrumar VIP? Arrumar VIP? Pô, você é meu amigo? Você quer assistir minha peça? Pô, paga o ingresso, pô. Aí paga um conto e meio para ir no Monsters of Rock. Pois é. E não tem coragem de pagar 30 conto para ver um amigo que é um ator amador. Pô, mas você não é meu amigo, cara. Você não é meu amigo. Você tem que dar um VIP para mim, cara. Tem que fornecer aí, né? Você não quer que a gente vai? Pois é. Se tiver que pagar, a gente não vai, né? Se depender de amigos, o cara está tudo ferrado mesmo, né? Acho que é a verdade. Pior que é assim, né? Os amigos que é tudo de graça. Você quer que eu vou, mano? Eu vou falar para você, cara. Gás comigo, são poucos amigos que compram comigo, hein? Eu compro. Você compra, eu compro. Água também. Eu tenho muito amigo que fala que é meu amigo. Se desiste o amigo. Mas não compra nem água, né? Nada, nada. Ainda passa com o bujão na frente aí no seu estabelecimento, né? Comprimento, hein, Luiz? Pois é. É o Luiz. Bujãozinho escondido aqui. É. 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 É.